Ela não se apaixona, ela só quer curtir a onda Calma gata, não vou me apegar, você sabe que eu tenho a responsa Ela sabe que nós tá pra sumar, me afastei de quem só quis atrasar Só volto com esse milhão pra casa, vou mais duas mansão na barra Trajadão de Supreme, pra fora naquele do bico verde Todos eles me julgou, mas eu venci, esses otário não entra na mente Ela quer dar mais, é só mais um pente, a bunda dela merece até Grammy Ninguém tá um foco, polícia, tô com a minha tropa na pista Ela quer bolsa da frente, muda de vente, de avião decola Vem com o olhar diferente, sabe não é quente, saiu na minha pistola Mano, eu sempre tô com a minha tropa, todo meu mano anda na moda Todo meu mano vem de droga, isso fez parte da minha história Garota gostosa com o vestido da Versace Minha mão passando no teu corpo tipo em braile Eu todo dia no plantão de madrugada Imaginando quando eu vou te ver pelada Ela não se apaixona, ela só quer curtir a onda Calma gata, não vou me apegar Você sabe que eu tenho a responsa Ela sabe que nós tá pra sumar Me afastei de quem só quis atrasar Só volto com esse milhão pra casa E umas duas mansão na barra Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau